Salve, salve rapaziada, eu sou o Boquinho, vou começar mais um vídeo pra vocês e já tem uma ali que já vai me ajudar já, eu já vou fazer merda hein, vou fazer uma trollagem. O Léo que ele merece, e lanta, seguinte mano, o hornetão dele tá aqui, escapando a hornet, tá original com difusor e seguinte, eu vou fazer essa moto fazer barulho hoje mano, vou deixar ela solcando, me pediram nos comentários aí, deixa a moto do Léo solcando, então é hoje mano, fazer essa trollagem com ele, espero que ele fique bravo, quero que ele fique bravo comigo que ele tá merecendo. E é isso aí, mas vou lá na oficina agora, meter a chave de fenda, martelo ali, cá de marreto, o que tiver, ela vai arrancar esse carro, porque não vai passar o cano hoje. Segura as imagens aí galera, eu vou lá agora, vou deixar ela solcando, fazendo barulho, bagunçando no meio da rua, acordando os vizinhos, perturbação de sossego e bagulho louco, segura aí, é nóis. Aí rapaziada, peguei a motoca do Léo, não faz nenhum barulho, olha pra você ver aí, um barulho enxoxo, de escape original, uma motinha que merece fazer barulho, olha pra você ver, não faz nem barulho, olha. Ah não, não vira, moto, moto de 4 cilindros tem que verrar, acordar os vizinhos, bagulho louco. Vou ali embaixo ali. Vamos? Aí, viu? Ele chamou o porracho que ele viu que tá sem escape, tá vendo? Se tivesse que o escapão, ele já não ia chamar, já ia ficar com medo o motorzão. Mas é isso aí, eu vou ali na oficina ali agora, ali, eu vou arrancar esses cabos feitos aqui, vou pôr só o cano e vou voltar esgoelando de lá pra cá. Demorou? É nóis, daqui a pouco eu volto aí, fazendo barulho. Chegamos aqui na oficina aqui, agora é hora de meter a marreta pra cima, vamos ver se ele tem um escape aí ali, mano. Vou pedir o mais feio que tiver, o mais ferrujado. Que não é pra ficar um escapão, fazendo barulho, mas um escape bonito, não. Que é um bagulho feio. Vamos ver se ele tem um bem feio e ferrujado ali pra nós. E aí, gente, de boa ou não? E a rei, fervendo? Cegadão? Beleza. Mano, seguinte, tu tem com a moto do Léo, só que ela tá fazendo um barulho feio, mano. Tipo um original, aperto difusor, faz um barulho mais ou menos. Eu quero que você arrume um escape velho, mano. Um feio, feio. Feio mesmo? Feio, que faz barulho feio. Acho que eu tenho. Será que você tem? Vamos procurar um escape feio pra ela. Um ferrujado que tiver. Quer fazer barulho mesmo? É, fazer barulho. Aí, ó. Achamos no entulho aqui, um ferro velho. Ó, ó. Ó, esse aqui é bonitinho, ó. E inox. Não, eu quero um velho, mano. Tem até um com esse esquema aqui, ó. Nossa, esse é feio demais, não. Ah, não, não. Ih, eu quero um que esquenta. Que esquenta e que faz barulho feio, mano. Esse daqui eu acho que é um... Nossa, esse é feio mesmo, hein. Olha só, que desgrameira. O negócio é esse aqui, ó. Olha. Cerrado, só o cano. Cerrado, só o cano. Eu acho que vai fazer barulho. E os vizinhos? O que você quer. Sabe que os vizinhos douros ou não? Eu acho que eles não vão gostar muito não. Então é esse mesmo que a gente vai apanhar. Tá demorando. Achei um escape preto ali, tudo torto, furado, fazendo barulho de lataria. E é esse mesmo que a gente vai apanhar na moto. Ó, o escape é esse, ó. Vamos apanhar esse? Vamos por esse aqui. Olha como é que tá a situação do escape. Olha só, onde rela, fica preto. Pô, o que que tá acontecendo aí, mano? É o seguinte, a gente vai apanhar esse escape velho na moda do Léo, mano. É nada. Vamos. Vocês vão fazer isso aqui, cara. Você é louco. Ó, pra você ver a situação do escape, mano. Tem que colocar um estilujo aí? Ó, onde rela, ó. Quem que será que pintou esse escape aí? Depois você... Não, pintaram. Acho que nunca foi pintado. A gente jogaram no carvão, assim. Meteram fogo nesse escape aí. Você tem certeza que vai colocar esse escape aí? Vamos apanhar aqui que a moto dele é branquinha, mano. Com esse escape sujo, vai ficar lindo. Vamos colocar esse ferrujão aí? Vamos apanhar esse ferrujinho aí, fazer barulho. O senhor vai ficar meio bombado. Ele vai endoidar, né, mano? Ele vai. Mano, esse escape aqui, já era. Não tem nem condições de usar ele, mano. Ó, tudo torto. Ó, ó a cor. E acho que ele vai ficar bravo, mano. E eu não vou lavar, vou deixar sujo mesmo. Segura as imagens aí do nosso trampo, magnífico, limpinho, escape de qualidade, que a gente vai colocar na moto do Léo, mano. Segure aí. Mano, ó o barulho feio que a moto tá fazendo, mano. Se liga só, ó. É alto, mas não me convenceu, não. Não fazia o bagunho esguelar, sair até fogo. Aí, molecada, o escape já tá solto. Agora é só apanhar o outro e fazer barulho agora. Aí, molecada, acho que é a diferença do escape original. O escape, gente, que vai fazer barulho agora. O original, o ar, o escape do motor, uma 72 voltas aqui e depois que sai. O catalisador? É. Cheio de fibra, gente, não sei o que, aí não faz barulho. Então a gente vai pegar esse aqui, ó. E é só o fã. É só o fã, sai direto do motor lá, lá pra fora. Mas é só o fã mesmo. Agora é a hora certa. Deixa eu fazer o bagulho esguelar mesmo. A brava aí, ó. Hoje vai fazer barulho, hein? Hoje ela vai fazer barulho. Olha lá onde que o bagulho vai ali, ó. Bagulho louco, bagulho louco. E aí, mis, vamos meter macho ou não? Bora voltar agora. Vamos ver, vamos fazer o bagulho e fazer barulho. Aí, molecada, é trampo, é trampo. Pra pôr a escape in front é trampo, mano. Olha lá a habilidade do mecânico. Tem que ser meio ninja. Tem que ser meio ninja, mano. Lá onde que tem que apanhar a mão, aí apertar o bagulho aí. Mas ela vai ficar boa, mano. Ela vai fazer barulho hoje. Sabe, molecada? O que eu falei pra vocês que eu ia apanhar o escape na marretada? Aí, ó. Ferrujão. Ferrujão. Agora sim, agora sim, agora sim ela tá... Agora ela tá fazendo barulho de verdade, mano. Olha aí. Segura. Agora o vizinho vai ficar feliz com nós. Aí, mano. Escape só o cano. Ignorante. Tudo enferrujado. Preto. Isso aí, mano. Valeu, vizinho. Valeu, senhor. Top, mano. Vamos fazer barulho agora. Isso aí, mano. Motoca ficou zera. Olha pra você ver, ó. Um escape é outro naipe, ó. Pô, e o que eu faço com esse escape original aqui? Escape aí você mete fogo nele e faz ele ficar preto que nem o outro. Vem também? Pode jogar pro ferro velho esse escape velho aí, ó. Olha que escape feio aí, ó. Ó esse escape aí, você enterra ele, esconde ele, some com ele. E esse escape faz muito pouco barulho, mano. Mas ele é mais da hora. Mas beleza. Valeu, mano. Vou deixar o Insta. Vou deixar o Insta aqui, ó. É, quem quiser ver aí como é o nosso trabalho, do que a gente mexe aí, tem a página do Instagram, é suelrace lá. Procura lá que vai ter bastante foto. A gente participa de corrida, competições, preparações de moto. Desde as pequenas até as grandes, vai ter me envolvido. Aí, galera, ó as motocas que ele prepara. Essa aqui é o S1000RR da BMW. Motoca chique, ó. E tem várias motos ali, mano. Ele só mexe com preparação. As motocas aí, ó. Então, eu vou deixar o Insta aqui no primeiro link. Quem quiser dar uma conferida. Beleza? Demorou. Valeu, céu. Valeu, obrigado. Obrigado, mano. Vamos fazer barulho. Valeu, mano. Obrigado. Obrigado, é nóis. Vamos fazer barulho agora. Só fazer. É isso aí. A oficina deles, mano. É top. Agora, vou mostrar pra vocês a preparação que eles fazem em 150, 125. Uma motinha pequenininha, tá ligado? Eles fazem os bagulhos e ficam bravos. Vou mostrar isso aqui. Vem cá, só. Explica pra gente como é que funciona isso aqui, ó. Então, Boquinha, é o seguinte, cara. Isso aqui é um quick shift que a gente desenvolveu aqui pra justamente ver... É uma tecnologia das motos grandes que a gente conseguiu reduzir custos e tá transformando ela pra uma pessoa que tem sua moto do dia a dia, que quer trocar marchas, sem usar embreagem, economizar embreagem. Que massa, mano. Então, isso aqui... É um produto nosso aí. É pra mudar de imagem e sem apertar embreagem. Exatamente. É aquele famoso quick shifter que a galera fala. Que massa, né, mano? Olha que chique. Aí, isso aqui é um amigo nosso que tem um motorzinho aí, 3mm, comando cabeçote. Chique, hein? A gente trabalhou com ele aí, com o motor e colocamos o pico pra ele. Tá bem contente. Que massa, mano. Então, geral, se você tem uma motinha pequenininha, tem vontade de fazer ela andar mais e tal e instalar uns acessórios de interesse nela, mano. Aqui é o lugar. Isso é o Race. Top, 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 mano. Olha que chique, arrumadinho, tudo zero. E só acelerar. Isso aí. E essa motoca aqui é dele, ó. Ele falou que meiota e Hornet fica longe, verdade? É, é. Dá pra brincar junto aí. Aí, mano. Uma Twister 250, anda junto com o XP, com o Hornet. É isso aí, mas se você quiser vir aqui, é só vir aí e fazer um orçamentinho, sem compromisso. Isso, estamos aí com as portas abertas pra todo mundo. É isso aí, mano. Agora eu vou esperar o Renato mandar uma mensagem pra mim, que ele vai levar o Léo lá na funilaria e eu vou levar a moto fazendo barulho pro Léo ver, mano. Tomara que nesse caminho ninguém me pare, ninguém me pegue, não tenha nenhuma blitz, né? Aqui, mano, escape esportivo, dá trabalho, é proibido. Fazer o quê? Eu não tenho heart? É isso aí, mano. Segura aí. Daqui a pouco eu vou levar lá. É nóis. E aí, molecada? O bagulho tá fazendo barulho, hein? Nossa, o Léo vai ficar uma brava, hein, mano? O Léo vai ficar uma arara. Consegui manter a velocidade. Mano, quero nem ver, mano, o Léo. E o bagulho tá berrando, hein? Vamos levar lá pro Léo. O Léo fica bravo. Mano, ficou massa o barulho, hein? Só não pode parar na blitz. Escapão enferrujado. Bagulho louco. Mano, ficou ignorante o barulho, mano. Um barulho ardidão, tá ligado? Mulher não sabe se fica na esquerda ou na direita, não dá seta. Ô, povo ignorante. Mano, minha cidade, ninguém dá seta, mano. Parece que não funciona. Ninguém, ninguém dá seta. Ó, não ligou a seta. Ah, não, ligou. Você andar na cidade assim, tá ligado? No centrão mesmo, tem que ficar meio azulzão com todo mundo. Ninguém dá seta. Ah, fazer o quê? Cada um, cada um, né? E a bicha tá roncando, hein? Bicha, tá ignorante, hein? Nossa, o Léo vai ficar bravo, hein? A motinha dele é originalzinha, silenciosa. Agora tá roncando o bagulho. E o sol tá quente, o sinaleiro não colabora também. Tá, né? Tá, né? E aí, em geral, a piscina tá chegando ali, a funilaria Tomara que os moleques ainda estejam ali Ele vai ficar bravo, mano, bravo, bravo, bravo Segura o escapão e o jato que eu coloquei aí, mano É o meu escape, viado Por que você voltou? Ah, aquele lá não fazia barulho, mano Ué, como que não fazia, viado? Você é louco? Eu tirei esse escape há muito tempo atrás, mano, tinha até sumido com ele Eu achei ele naquela piscina lá do céu Os homens nem embaçam, não, vai ficar de boa Já acabei de passar na bunda Vamos lá, só tirar Tem, mano, tudo é orgulho Os vizinhos falaram que tá de boa Já passei lá fazendo barulho Nego, cê é um vagabundo Para de gravar, ei, nada a ver, mano Os caras tudo pretos, viado já Antes ele já tava tudo e comprou, velho Pô, eu não consegui filmar certo, mano Eu peguei a câmera do nada Eu nem sabia que cê ia chegar agora, viado Então, mano Como assim, viado? A ideia do Renato Ah, ué, ó Cê joga essa culpa que eu vou apagar esse vídeo agora Não, não, não Então, beleza, então Beleza? Eu não mostro a loja que ele mandou pra mim, tá? Bota a culpa em mim pra cê ver Peraí, eu não tô entendendo muito Porque é o seguinte Cê pegou minha moto Eu nem sabia Eu perguntei com ele Cadê minha moto? Ele falou assim, ó O boquinha pegou Tá, beleza, vai voltar A viado, cê volta assim com a moto? Mano, e o medo de pegar nela Estragar de novo Minha outra vez Nossa, é verdade, mano O boquinha pega minha moto Ele estraga Olha aí, ó O que ele faz, ó É, ficou só o cano, mano Só o cano Ah, mas ele gosta, velho, né? Ele gosta, cara, velho No fundinho ele queria fazer barulho No fundinho é até legal Mas não é tão assim E o outro escape eu já vendi Já tá até anunciado no LX Cê falou que lá é o original, mano? Já anunciei Não sei Pra avisar o churrasco Você não quer, não? Não, obrigada De verdade Eu quero voltar ao escape original, mano Mano, pior que não vai dar Que tinha um parafusinho ali Que prende ele O parafusinho que quebrou, mano Ou solda Ou amarra com arame Cê não é louco? Então eu falei pra ele, não Joga fora o escape aí, né? Não vai usar ele, não Cê é um cara Fazia tempo que eu não vi ela assim, mano Só que eu tenho medo É por isso que eu não vou voltar Eu tenho medo Por isso que eu já te adicionei Nos grupos de Brits Pra cê ver atletas e ficar Deixa eu ver Tá, filhão Cê é louco, velho Agora a gente sai fogo Descarro aqui, mano Sai fogo? Sai fogo Sério? 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 Caralho Isso é um atoche de fogo, velho Nossa, é um absurdo Saiu muito fogo Eu mapeei ela também Não dá nada Você mapeou? Não é tosse, cavalo Você mapeou mesmo? Só que o escape Ah Rapaz Ficou bom, mano O escape ficou chique Mano, quando chega na hora Dá um desprezo, tá ligado? Mas depois que ele tá vendo É legal, mas não é tão Porque se você avisasse Era uma coisa Mas aí não era trolley Se eu avisasse, não era trolley Se você avisasse Era uma coisa, tá ligado? Esse cê não avisa, mano Você chega de uma... Eu olhei, cara, mano Tá ligado? Eu olhei Eu cheguei a ver Eu não gostei Quando você tava vindo Tá? Eu falei Caralho É moto, velho Fazendo barulho Fazendo barulho Porque Eu pensei que fosse uma moto Tipo, outra moto, tá ligado? Não, mano O intuito desse vídeo É a trolley mesmo Que cê merece Mas as trolleyes que eu faço com você Eu não entendo Por que a trolley é comigo? Toda vez Mas as trolleyes que eu faço com você É tudo suave É tudo uma trolleyes que no fundo Cê acaba gostando É Fiz um carro de bolinha lá Cê gostou Cê deu um rolê com o bagulho Ah, eu tirei na outra hora já Não, mas cê deu um rolê Cê aproveitou Cê usa o fluido Agora cê vai dar um rolê Com o Skype Balen Cê vai gravar vídeo Com o Skype Balen É Então é isso aí, mano Se você quiser Que eu faça mais trolleyes com o Leo Que ele merece Por que eu mereço? Você trolla todo mundo Você trolla todo mundo Eu trolei você Eu dei um vídeo no meu canal Trolei um pouquinho Graças a Deus Cê vai ver o que eu vou fazer com o seu iPhone, tá? Cê vai ver Eu não tenho iPhone Não tenho iPhone 7 pretos Tá, não vai fazer nada com o meu celular Vamos ver se eu for a prova d'água Eu jogo isso também Eu jogo isso Cê é louco Isso aí, mano O vídeo foi esse Minha trollagem com o Leo No fundo, ele acabou gostando É, foi legal Como sempre Porque eu sou um cara Tipo, eu pego leve com as pessoas Se você quer que eu trolle o Leo mais uma vez Deixa nos comentários Você quer que eu ponha fogo na moto? Cê é louco Tem que eu rapo a barba dele Quando ele estiver dormindo Sei lá Inventa alguma coisa aí Eu vou deixar aqui aberto Eu vou ler todos os comentários E é isso aí, mano Se você não é inscrito Se inscreve Se você gostou Deixa aquele like Pra fortalecer a gente É nóis Valeu Falou Fui Fui